Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Diabetes é a doença escolhida para a conscientização no Dia Mundial da Saúde. O número de crianças acima do peso no Brasil é elevado. População de Belém vai às ruas para a conscientização sobre o autismo. Procissão em Belém celebra o Dia da Divina Misericórdia. Aniversário do Vero Pes é comemorado com jogos entre os feirantes. E na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre alimentação para quem possui diabetes. Hoje é segunda-feira, 4 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. No dia 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde. Por isso, começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da importância de se ter uma vida saudável. O que pode ajudar a prevenir uma doença silenciosa que, com o passar do tempo, traz muitos problemas à saúde da população. O diabetes. As estatísticas mostram sua evolução. Um a cada 11 adultos no mundo possui a doença. E para conscientizar a população sobre os riscos do diabetes, a Organização Mundial da Saúde escolheu o tema. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, até o ano passado, cerca de 415 milhões de pessoas foram diagnosticadas como diabéticas. O que significa que um em cada 11 adultos no mundo tem a doença. E um a cada sete partos se agrava por diabetes gestacional. O diabetes é uma doença hereditária. A pessoa já nasce diabética. É uma lâmpada apagada que um belo dia essa lâmpada acende. E tem basicamente três coisas que acendem essa lâmpada. Os três P's que eu sempre costumo dizer. Peso, parado e preocupado. Então é uma lâmpada apagada que um belo dia se acende. Essa lâmpada acende. E esses três P's fazem com que essa doença se manifeste na pessoa. A estimativa aponta que em 2040, 642 milhões de pessoas sejam diagnosticadas com a doença. Uma doença silenciosa que requer atenção aos exames. Seu Antônio, por exemplo, que está aqui ao meu lado, só descobriu que era diabético quando precisou ser hospitalizado. Seu Antônio, conta pra mim como foi essa história. O senhor precisou ir ao hospital e no hospital o senhor descobriu que estava com doença. Verdade. Aí eu passei 15 dias de um tipo de problema que apareceu em mim. Após eu ficar, me liberar de lá. E depois de uma semana que veio, eu tornei a retornar, que foi descoberto essa doença da diabetes. Os exames são importantes porque embora a doença não tenha cura, pode ser controlada. Seu Antônio tem o cuidado de fazer esse controle. O diagnóstico mudou a sua vida, mas para melhor. Bem, isso aí eu tive que cortar, meu. O cigarro, a bebida exagerada que eu fazia na época. A alimentação também, que não tinha controle, eram coisas gordurosas. Acho que tudo quanto era de gordura. Qualquer coisa estava desoliva. Então isso aí eu evitei. E agora eu não sinto mais falta atualmente. Está levando comida. Quer dizer, a minha alimentação é controlada. E a prática de atividade física também, né? O senhor faz de vez em quando, cerca de três dias na semana, uma atividade. Isso, com certeza, né? Além de andar de bicicleta, que é a minha condução, que eu gosto mesmo de andar. E eu dou, às vezes, nem todo dia, uma caminhadazinha aqui na avenida. E às vezes também faço meus trabalhezinhos, meus biquinhos de serviço, para me manter. É isso. Há três anos, desde quando descobriu a doença, seu Antônio faz uso da insulina. O que a pessoa tem que ter em casa, para não estar, tem que fazer a vexame aí. E pronto-socorro, porque a carga do diabetes nem todo dia funciona assim, para dar, só em 15, 15 dias. E a pessoa tem que comprar aqueles materiais, que é a canetazinha, que é um preço razoável. A pessoa tem que fazer isso. E a fita, a agulha, aquele aparelhozinho para tirar a glicose. Os medicamentos também são importantes para o controle da doença, mas devem ser prescritos pelo médico. O tratamento do diabetes na fase inicial se baseia na alimentação saudável, você mudar seus hábitos alimentares e numa atividade física. Porque a gente sabe, por exemplo, que a atividade física é um potente elemento para queimar sua glicose. O combustível do nosso organismo é o açúcar, que no caso do diabético não está sendo queimado. Então, quando você bota o carro para andar, ele queima a gasolina. Quando você bota o seu organismo para se movimentar, fazer principalmente a musculação terapêutica, você com isso daí está fazendo que haja queima da sua glicose, dos seus músculos. Então, na fase inicial do tratamento do diabético, o que o paciente menos precisa é do médico. Ele mais precisa de uma nutricionista e de um educador físico que vai fazer essa parte inicial do tratamento. Em Belém, a Casa do Diabético é uma instituição que ajuda na conscientização e no tratamento de pessoas diabéticas. As pessoas devem ligar para a nossa organização. A Casa do Diabético atende no horário comercial. O telefone é 32 28 25 90. As pessoas ligam e agendam as suas consultas e, consequentemente, serão atendidas na quarta-feira. As consultas ocorrem toda quarta-feira. A partir das 14 horas começam as consultas. O certo é ter sob controle, não exagerar em nada. É até melhor ainda, por exemplo, quem deram essas pessoas, não é porque eu sou de lá da Casa do Diabético, porque lá tem várias pessoas para orientar as pessoas. Eu espero que as pessoas procurem aquela casa lá, que é muito gostoso, aquela remandade, aquelas pessoas que vão tratar de nós lá, sem nenhuma missão de nada. O que é que a pessoa se cure, a pessoa fica feliz quando tem um que está com a glicose de 300, e quando chega a 200, a pessoa bate palma e incentiva aquelas pessoas. E na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com a nutricionista Tayana Albuquerque sobre o diabetes, uma doença que afeta cada vez mais a vida do brasileiro. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A nossa entrevista de hoje com a nutricionista Tayana Albuquerque vai falar justamente sobre essa alimentação que pode ser diferenciada para o diabético. Tayana, eu queria que a gente começasse explicando. Todo mundo precisa ter uma alimentação saudável, né? Mas as pessoas que têm diabetes precisam ter algumas restrições a mais? Bem, é um prazer estar aqui. E, na verdade, a alimentação do diabético, ela é a alimentação ideal, é a alimentação correta que todos nós deveríamos seguir, né? Porque ela faz com que você tenha um controle sobre a quantidade de carboidratos e sobre a qualidade desses carboidratos, que é o que vai se transformar o que a gente chama em açúcar no sangue. Então, quando a gente faz esse controle pela alimentação, tanto da alimentação de quem tem diabetes quanto de uma pessoa normal, a gente consegue manter a saúde da maneira mais adequada possível. As pessoas têm aquela impressão ou aquela dúvida, ou talvez seja um mito em relação à alimentação de uma pessoa que pode levar ao diabetes. Por exemplo, comer muitos doces pode causar o diabetes nas pessoas? Na verdade, é um conjunto de fatores que, se você é sedentário, se você é obeso, se você é hipertenso, se você já tem histórico de diabetes na família e, ainda assim, você descontrola a sua alimentação consumindo uma grande quantidade de carboidrato, de frituras, de alimentos não saudáveis, você pode vir a desenvolver o diabetes do tipo 2, né? Que é o que a gente pode adquirir ao longo da vida. A gente sabe que tem alimentos que, quando processados no organismo, no organismo eles acabam se tornando açúcar, né? E causando problemas. Queria que você desse exemplo desses alimentos, além do próprio açúcar, né? Do doce, arroz, outros carboidratos que podem ter esse efeito. É interessante porque as pessoas acham que basta cortar o doce, mas, na verdade, o próprio macarrão, a lasanha, que, para nós, tem um paladar saudável, desculpa, salgado, mas que não é doce, né? Então, ele é feito de carboidrato, é composto de carboidratos. Então, quando você consome e se ele não for integral, por exemplo, é um macarrão comum, não é um macarrão integral, é um arroz comum, não é um arroz integral, né? A quantidade de açúcar e a velocidade com que esse açúcar passa para a nossa corrente sanguínea, ela aumenta o que a gente chama no hormônio chamado insulina, né? E esse hormônio é ele quem trabalha a glicose dentro do organismo. Então, quando o nosso organismo fica muito sobrecarregado, quando a gente faz muitos picos de insulina, a gente desequilibra a nossa saúde. E o diabético precisa ter um controle muito, muito regulado disso, dessa velocidade do açúcar na alimentação, né? Então, a gente precisa realmente, ele precisa seguir, consumir esses carboidratos com qualidade, para que ele não tenha picos de insulina e, assim, não descompensem no seu organismo. Existem restrições em relação a alguns tipos de frutas ou outros produtos naturais também para os diabéticos? Sim, então vamos lá. O que vocês precisam saber é em relação ao índice glicêmico. Existem alguns alimentos, algumas frutas, que possuem um índice glicêmico mais alto. É o caso da melancia, né? Então, a pessoa que tem diabetes, ela não pode comer melancia? Não é que ela não possa. É que se ela comer só melancia pura, né? Essa melancia, como tem um alto índice glicêmico, a velocidade desse carboidrato passa muito rápido para a corrente sanguínea e isso pode acabar causando alguns problemas, né? Alguns sintomas indesejáveis. Então, para isso, quando o alimento tem um índice glicêmico maior, a gente coloca junto com alguma fonte proteica, que é a proteína, ela diminui esse índice glicêmico, então a velocidade desse açúcar vai passando mais devagar para a corrente sanguínea. Ele não tem esses picos de insulina e, assim, a gente consegue controlar o açúcar. Então, de uma forma geral, o suco não é uma coisa muito indicada. Suco puro. Quais são as frutas que são liberadas, assim, para o diabético? Olha, as frutas que têm mais baixo índice glicêmico, o abacate, ele é fantástico, né? Porque ele tem um índice glicêmico baixo, ele é rico em gorduras saudáveis, as castanhas, a castanha do Pará, por exemplo, é uma fruta em que também tem um índice glicêmico baixo. E as outras frutas, de uma maneira geral, você pode adicionar fibras ou adicionar proteína para diminuir o índice glicêmico. Então, se você quiser comer uma melancia, um melão, uma banana, então você pode colocar, adicionar um pouco de aveia, um pouco de chia, né, que são fibras. Algumas pessoas colocam muito, apenas um pouquinho, óleo de coco para diminuir um pouco o índice glicêmico. Lembrando que o excesso de óleo de coco, ele não é benéfico à saúde, então é realmente em doses muito controladas. E se você consumir com uma porção proteica, por exemplo, um pedaço de queijo magro, alguma carne, alguma refeição que tenha a carne, isso tudo vai ajudar a controlar a velocidade desse açúcar no organismo. Certo. Agora, em relação à insulina, por exemplo, alguns diabéticos utilizam insulina, alguns em graus mais elevados, né, e isso ajuda também a diminuir o açúcar na corrente sanguínea. Além disso, mesmo esse diabético que precisa de aplicação de insulina, também é indicado para ele que faça exercícios físicos e mantenha essa dieta balanceada sempre? Isso. Então, no caso, se você utiliza a insulina, o controle dessa alimentação, ele tem que ser realmente mais rigoroso, com certeza. Porque se você utiliza insulina e se você não se alimenta adequadamente, você pode acabar tendo problemas piores, né, do que apenas o aumento do açúcar no sangue. Então, você precisa manter um estilo de vida totalmente diferente, diferente no sentido de saudável e procura não seguir, não fugir das regras, né. Então, praticar atividade física é essencial para controlar a quantidade de níveis de açúcar no sangue. Tem uma alimentação realmente regrada, da quantidade que você ingere antes e depois, né, da prática de atividade física, da aplicação da insulina. Então, realmente, para quem utiliza a insulina, não são todos os casos, nem todos os diabéticos vão precisar utilizar a insulina, mas para aqueles que utilizam, realmente, a gente precisa fazer um controle e um cálculo exato de quanto você precisa comer, que horário, tudo bem mais regrado. Existe uma diferença em relação à idade do diabético, tipo crianças e adolescentes, pessoas mais jovens, tem uma alimentação, um tipo de alimentação e os diabéticos mais idosos têm que ter outro tipo de alimentação mais restrito ou não? A diabetes, ela funciona da mesma forma em várias idades? Não pelo diabetes, mas sim pela idade mesmo. Então, quando é idoso, a gente tem que considerar, né, outros fatores que podem influenciar na alimentação desse idoso, como, por exemplo, o apetite, né, a velocidade da digestão mesmo. Então, outras coisas que a gente precisa, inclusive a dentição, a gente precisa levar isso em consideração. E da criança, porque dependendo, né, de como foi a alimentação, como foi introduzida essa alimentação na criança, pode ser que ela tenha mais dificuldade em estar aceitando as verduras e os legumes, né, que fazem parte de uma alimentação saudável. Então, a gente tem outros desafios, mas não que sejam necessariamente por causa do diabetes, né, mas por questões da idade mesmo. Mas, em relação à alimentação do diabético, como a gente fala, é uma alimentação saudável, é uma alimentação rica em verduras, em frutas, né, só que, claro, tudo de maneira controlada, tudo de maneira com que o índice glicêmico, ele não aumente, que a gente não faça uma descompensação do organismo desse indivíduo. Mas seria a alimentação ideal que todas as pessoas devessem consumir, né, que exclui as frituras, exclui os refrigerantes, exclui o excesso de guloseimas. Agora, todo mundo, todo diabético realmente precisa eliminar da sua dieta os doces, ou tem uma saída para comer doce um pouquinho, em determinada quantidade, ou com determinada periodicidade, né? Todos os diabéticos estão realmente com os doces eliminados da sua dieta, ou a gente pode fazer uma exceção em alguns momentos? Isso é um mito, né? Quem tem diabetes não precisa eliminar totalmente os doces da dieta. Inclusive, existem alguns cursos que podem ser, vocês podem encontrar em algumas escolas de culinária, que ensinam a fazer receitas de doces para diabéticos. Então, a questão é, que tipo de alimento, que tipo de ingrediente nós vamos colocar para fazer esses doces? Quando a gente faz um doce de maneira com qualidade, aí a gente não precisa se preocupar com se ele pode comer ou não, mas a gente precisa se preocupar com a quantidade também, claro, que por mais que seja saudável, você não vai exagerar, e também a gente precisa sempre ajustar isso ao longo do dia na alimentação, de uma forma geral dá para consumir, mas o que não dá é ir para um aniversário, ir para um casamento, ou se entupir de salgadinho, de docinho, de refrigerante, aí isso realmente é mais complicado. Só para a gente explicar, como é que alguém pode ser considerado diabético, né? Quando existe um determinado nível de açúcar excessivamente no sangue, como é que funciona? Tá, então esse diagnóstico ele é feito pelo médico, né? Ele precisa fazer, em média, alguns exames de glicose, e se os valores estiverem acima dos valores limítrofes, né? Se esse valor for repetido, então o médico faz o diagnóstico. Agora, de uma forma geral, a gente consegue controlar os níveis de açúcar no sangue, principalmente diabetes tipo 2, apenas pela alimentação, de uma forma geral. Em alguns casos é preciso utilizar medicamento, mas a gente tem casos de vários pacientes em que apenas com a alimentação, né? Os níveis de açúcar diminuem se ele tem uma vida mais regrada, no sentido de não realmente fugir e comer essas guloseimas de qualquer maneira. Então, os níveis de açúcar, eles diminuem. Aí os médicos dizem até que, ah, pode ser que ele, é como se ele não tivesse mais, mas, na verdade, apenas estar controlado é isso que a gente frisa, né? Que a gente preza é manter os níveis de açúcar controlados. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Tayana. A gente lembra você de casa que a nutricionista Tayana Buquerque está com a gente todas as segundas-feiras para falar sobre a alimentação saudável. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode enviar uma mensagem via WhatsApp pelo número 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tayana. O número de crianças acima do peso no Brasil é elevado. Só para se ter uma ideia, a cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos, uma está acima do peso. Os dados apontam que uma criança obesa tem tendência a ser um adulto obeso e a obesidade pode causar diversas doenças. Como forma de prevenção, a equipe de coordenação das políticas de segurança alimentar e nutricional realizam atividades de conscientização nas escolas municipais aqui em Belém. Eles ainda são pequenos, mas sabem bem o que gostam de comer. Bife. Bircoito com suco. Arroz com frango. Mas como toda criança, eles acabam cedendo em algum momento a tentação das guloseimas. Chocolate. Às vezes só chocolate. Rian, por exemplo, descobriu na hora da nossa entrevista que está acima do peso e acredita que seja pelo excesso de comida. Não é todos os dias, de vez em quando. E faz tanto tempo que eu não como essas coisas. Mas porque eu comi tanto, é até besteira. Todas essas crianças passaram por uma avaliação da equipe da CopSum, que busca combater a obesidade infantil, o sobrepeso e o bullying. Nós estamos realizando um trabalho de prevenção. Estamos realizando o trabalho de educação em saúde. Com incentivo de hábitos de vida e alimentares saudáveis como forma de prevenção para que essas crianças não se tornem adultos obesos. E a obesidade acarreta uma série de outras doenças, que são as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças do coração, dificuldades respiratórias. Aqui as crianças verificam peso e altura para saber se estão acima, abaixo ou no peso ideal. Nós estamos realizando a avaliação nutricional, aferindo o peso e a estatura da criança. Utilizando a curva de crescimento preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Avaliamos se o peso e a estatura está adequado para a idade. As crianças que forem diagnosticadas com sobrepeso ou obesidade, serão acompanhadas na sede da CopSum, com acompanhamento nutricional e social para tratar a obesidade. As crianças também recebem orientação sobre a prática de atividades físicas e bons hábitos alimentares. Aqui na Escola Municipal Francisco da Silva Nunes, eles recebem a merenda escolar com o cardápio diferente a cada dia. Hoje é biscoito com suco de frutas. A equipe da cozinha trabalha para garantir a eles uma boa alimentação. Os cuidados é assim, a comida é armazenada no freezer normalmente, é retirada pela manhã, é temperada, novamente guarda no freezer. E eles fazem esse controle da merenda, então eles fazem todo dia, o que sobra não é aproveitado. Então da manhã é da manhã, da tarde é da tarde. Professor Durval busca trabalhar a conscientização dos hábitos alimentares saudáveis em sala de aula, mas em casa a história é bem diferente. A alimentação a gente tenta controlar, foge um pouquinho, a gente tenta controlar, a gente tem filhos distintos com relação ao peso, mas é algo complicado de se fazer, sobretudo pela questão do hábito. A gente não cultivou historicamente o hábito de comer legumes, de comer verdura, de ter uma alimentação realmente saudável e fica aí atrelado muito à questão dos condimentos, à questão da industrialização dos produtos. E a gente se perde nessa cultura da industrialização e do comércio e às vezes se esquece que a gente é tão rico no nosso estado, na nossa cidade de frutas e de verduras e que isso poderia promover uma alimentação e um desenvolvimento das nossas famílias bem melhor. Mas essa realidade não é só na casa de Durval. Muitas crianças, por exemplo, dispensaram o lanche da escola para comprar lá fora coxinha e chope. E ainda falando de saúde, os números da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará mostram que no ano de 2015 o número de casos de doenças de chagas em todo o estado obteve crescimento de 77% em relação ao ano anterior e este ano já foram confirmados mais de 30 casos da doença. Segundo a CESPA, duas mortes devido a complicações da doença de chagas foram registradas este ano. Uma no município de Garapé-Mirim e outra em Abaitetuba. De acordo com a Secretaria, a maior parte das contaminações pode estar associada ao consumo de açaí sem higienização adequada. A doença de chagas é transmitida por um protozoário presente no organismo do barbeiro. Sem a devida higienização, durante a produção do açaí, o inseto pode contaminar o fruto causando a doença. Dos mais de 30 casos da doença confirmados no estado, 16 foram confirmados no município de Breves, no Marajó. Sete em Garapé-Mirim, quatro em Bujaru, três em Limoeiro do Ajuru, dois em Barcarena e um em cada um dos municípios de Moaná, Curralinho e Ananindeua. A Prefeitura de Macapá prorrogou para o dia 15 de abril o vencimento para pagamento em cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana de 2016 com desconto de 20%. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, os boletos correspondentes à cobrança podem ser retirados via internet no endereço www.macapá.ap.gov.br ou no prédio da Prefeitura no centro da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças de Macapá, devem pagar, aliás, o imposto, os contribuintes com imóveis avaliados acima de R$ 15 mil. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 9802-3444, 9802-3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição População de Belém vai às ruas para a conscientização sobre autismo. A procissão em Belém celebra o Dia da Divina Misericórdia. Aniversário do Vero Peso é comemorado com jogos entre os feirantes. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre a importância da conscientização sobre o autismo, que é um transtorno de desenvolvimento que geralmente aparece nos três primeiros anos de vida e compromete a comunicação e a interação social. No dia 2 de abril foi dia mundial de conscientização deste transtorno. Em Belém, a ONG Amora realizou uma programação especial. A Praça Batista Campos estava repleta de pessoas unidas com o único objetivo, despertar a consciência do autismo. Na capital paraense existem cerca de 15 mil pessoas com a doença e a principal dificuldade que eles ainda enfrentam é o tratamento. A grande maior dificuldade que nós enfrentamos como pais de autistas é tratamento específico especializado. Hoje, infelizmente, ainda é muito carente no estado do Pará, em especial Belém, que nós estamos falando de Belém, que tem aproximadamente cerca de 15 mil autistas. Lugares de tratamento específico ainda são muito carentes. Profissionais capacitados para tratar o autismo ainda é muito carente. Nós precisamos de mais capacitação, de mais profissionais que realmente entendam e queiram trabalhar o autismo, porque o autismo é uma síndrome muito complexa, muito difícil de ser tratada, muito cara também. Por isso nasceu a Casa do Autista. Por todas essas dificuldades, a atenção multidisciplinar, orientação e respeito para o autismo realizou uma programação especial com várias atividades para a população. Momentos como esse ajudam a promover a conscientização. É a conscientização mesmo com relação ao preconceito do autista, seja no seio da sociedade, seja na educação, principalmente, dentro da sala de aula. E, assim, também a finalidade do olhar do poder público para que essa demanda, que tem crescido bastante, seja respeitada. E o poder público possa tomar uma atitude de poder capacitar os seus profissionais, tanto da área da educação quanto da saúde, para lidar com o autista no dia a dia. Uma caminhada pelo entorno da Praça Batista Campos também chamou a atenção da população durante a programação. É um momento muito especial para a gente também lutar contra o preconceito, porque muitas pessoas não entendem o que é o autismo. Não entendem o que é o autismo. Às vezes, é característico como crianças mal educadas, mas, na verdade, é um comportamento que eles têm, um comportamento que deve ser cuidado. Bom, a gente vê isso com uma grande importância e conscientização, principalmente a conscientização das pessoas de ter uma manifestação assim e mostrar para a sociedade que as nossas crianças têm a sua devida importância. O hospital Betina Ferro, através do serviço Caminhar, atende cerca de 600 crianças com autismo. E ele foi um dos parceiros no dia da conscientização da doença. É importante que todas as instituições estejam unidas, porque a grande dificuldade que antes era de identificação de crianças, de pessoas com autismo, hoje não. Hoje nós temos muitas suspeitas e nós temos a dificuldade de conseguir um atendimento adequado para essas pessoas. E também em Santarém, no oeste paraense, aproximadamente 200 pessoas vestidas de azul, cor símbolo do autismo, se reuniram na orla da cidade para uma caminhada pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A ideia foi chamar a atenção para a importância da inclusão social e do diagnóstico preventivo de crianças autistas. A partir desta semana, os preços dos remédios poderão subir até 12,5%. A regulação é válida para um universo de mais de 9 mil medicamentos com preços controlados pelo governo. No ano passado, o reajuste máximo autorizado foi de 7,7% e em 2014 o reajuste foi de 5,68%. A decisão que foi publicada esta semana no Diário Oficial da União autoriza o reajuste máximo de 12,5% permitido aos fabricantes na definição dos preços dos medicamentos. O reajuste de até 12,5% serve como forma de compensar a inflação no período e o aumento de custos provocado pela alta do dólar e aumentos no valor da energia elétrica. De acordo com a Interfarma, a associação que representa laboratórios farmacêuticos do Brasil, é a primeira vez em 10 anos que o governo autoriza um reajuste anual no preço dos remédios acima da inflação. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Castanhal, nordeste do estado, a previsão é de tempo encoberto com chuva durante todo o dia. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus e a máxima aos 28. Em Vigia, no nordeste do Pará, o tempo deve ficar nublado com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 29. Em Giparaná, no estado de Roraima, o sol aparece entre nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 27 graus e a máxima de 35 graus. E agora vamos falar de eleição. Com o encerramento do prazo para o recadastramento biométrico no dia 30 de março, os mais de 3.400 eleitores do município de Senador Guiomar, no Acre, que não fizeram o procedimento, devem se regularizar junto à Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, do total de 15.574 eleitores esperados no município de Senador Guiomar até o dia 30, 12.121 compareceram para fazer o recadastramento biométrico, o equivalente a 77,82%. Segundo o TRE do Acre, os 3.453 eleitores que não fizeram o recadastramento devem comparecer ao Fórum Eleitoral da 8ª Zona localizada no município. Na manhã de ontem, os devotos de Jesus Misericordioso foram às ruas de Belém para participar da 21ª Caminhada. O momento foi de celebrar o Domingo da Divina Misericórdia. Desde cedo, muitos fiéis estavam reunidos em frente à Casa da Misericórdia Santa Faustina, em Belém, para a realização da Caminhada em Honra a Jesus Misericordioso. O cortejo seguiu pelas ruas da capital, rumo à Catedral Metropolitana de Belém. Esse é o momento de conversão interior. Ele quer hoje, hoje, ele quer que todas as pessoas, especialmente hoje, porque as comportas da misericórdia estão abertas para o mundo inteiro, que se aproxime dele, que confie nele, ele existe realmente, ele vive no meio de nós, e que nós observamos continuamente, todos nós temos que observar, as mudanças dentro do nosso interior, porque isso é a nossa conversão. A festa foi instituída a pedido de Jesus Misericordioso a Santa Faustina Kowalska, que propagou o momento pelo mundo inteiro. Em maio de 2000, o na época Papa João Paulo II, denominou o segundo domingo da Páscoa como o Domingo da Divina Misericórdia. É a misericórdia de Deus em sua ação salvífica no mistério, envolvendo o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Toda a história da salvação, todos os feitos de Cristo, tudo aquilo que, em três anos de seu ministério neste mundo, ele viveu, anunciando a boa nova do Pai, fazendo milagres, prodígios e sinais, constituindo a sua igreja para deixá-la em continuação à sua missão, tudo se resume numa palavra, misericórdia. Devotos seguiam a caminhada emocionados e levando consigo o quadro da misericórdia. Realizada há 21 anos, a festa da Divina Misericórdia é um grande e bonito momento de renovação da fé. Eu estou em agradecimento a Jesus Misericordioso, porque a minha irmã passou por uma cirurgia, e eu me peguei a Santa Faustina pela intercessão, e graças a Deus faz um ano que a minha irmã está bem. Sou devota de Jesus Misericordioso, todos os dias eu rezo o terço, e eu tenho conseguido muitas bênçãos, muitas graças, eu e a minha família. Então eu estou aqui para agradecer mais uma vez que Jesus fez tanta maravilha na minha vida. Começam nesta segunda-feira as inscrições para as oficinas do mês de abril, do Curro Velho e da Casa da Linguagem, aqui em Belém. Até o dia 15, os interessados terão 58 opções de cursos nas áreas de linguagem verbal, cênica, visual e musical. Serão ofertadas mais de mil vagas nos horários da manhã e tarde, nos dois espaços, localizados nos bairros do Telégrafo e Nazaré. Os cursos têm duração de três semanas e serão realizados de 18 de abril a 10 de maio. As oficinas são abertas a pessoas de todas as idades a partir de sete anos, e são gratuitas para estudantes de escolas públicas, mediante a apresentação da declaração escolar. O Vero Peso celebrou 389 anos de história e o presente foi para a população. Na manhã do último sábado, dezenas de pessoas puderam prestigiar os tradicionais jogos com atividades bem regionais. Uma das provas era comer peixe frito com farinha e açaí. Desde muito cedo, a animação já era visível. Quem não participava das provas torcia e se divertia. Estou achando maravilhosa as novidades, né? A senhora já tinha visto alguma coisa aparecendo? Já, todo ano eu venho olhar. Primeira vez. Estou achando legal. Na sexta edição dos Jogos do Vero Peso, as modalidades eram feitas de atividades bem conhecidas do Estado do Pará, como descascar castanha e tirar a polpa do cupuaçu, por exemplo. É que é torcida, é que é torcida, é barulho, é barulho, é castanha. O Vero Peso faz parte dos 400 anos de Belém. Não é à toa que está completando 389 anos. E promover esses jogos é exatamente prestigiar o dia-a-dia do feirante, o dia-a-dia do trabalhador local. É fazer uma brincadeira, uma competição com o que eles sabem fazer de melhor. No cupuaçu, Mônica decidiu usar a experiência. Trabalha com atividade há 36 anos e nesses seis anos de jogos, já ganhou duas vezes. É vencer, cortar. 36 anos, está moleza, né? Está na frente de todo mundo. Mas tem gente que também conta mais rápido também aí. Os jogos do Vero Peso já acontecem há seis anos. Este ano, a novidade é esta prova, peneirar a goma, que foi impedido dos feirantes para atender também o setor do açaí nessa brincadeira. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Felipe foi um dos participantes. Começou cedo a trabalhar ajudando a família. E hoje confiou na técnica para vencer a disputa. Tem uma técnica que você... Jeito e força, tem que combinar um pouco de casa, poder ganhar. Felipe teve direito até a torcida organizada. Felipe, Felipe, Felipe! Ele é meu primo, eu estou torcendo muito para ele ganhar. Claro, porque a gente trabalha aqui todos os dias e a gente sempre convive com isso, a nossa atividade diária. Então, eu sempre torço pelo meu primo. Aí, quando hoje convidaram ele para coar, a gente veio aqui. Vai torcer um pouco, né? Para finalizar a brincadeira, por que não uma disputa com direito a peixe frito, açaí, farinha e açúcar para quem gosta? Essa foi a última prova e teve participantes fortes. Um minuto para acabar com as iguarias. Vencer não teve muitas palavras, mas nem precisou. A alegria fala por si só. A alegria fala por si só. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é o 9 8802 3444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho